Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa agora pela manhã da assinatura do termo de ampliação de crédito fiscal dos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Carolina Monteiro acompanha a agenda da presidenta. Carolina, esse termo já vem sendo fechado com os estados desde o ano passado, não é isso? Bom dia. Bom dia, Renata. Outros 17 estados já foram autorizados a ampliar os seus investimentos, um total de 37 bilhões de reais. No caso de hoje, o valor ainda não foi divulgado. Com o dinheiro, eles podem contratar empréstimos para garantir investimentos em áreas como infraestrutura, saneamento básico e mobilidade urbana. E o dinheiro, ele é muito bem-vindo, em especial no caso daqueles estados que passaram por dificuldades recentemente por causa das chuvas, como o Rio de Janeiro. Com a medida, o governo espera conter os efeitos da crise financeira internacional nos estados, garantindo a capacidade de investimento. A assinatura do termo está marcada para as 11h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto. Depois, a presidenta Dilma Rousseff segue para Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde participa da 29ª Festa Internacional da Uva e 23ª Feira Agroindustrial. As informações com o repórter Ricardo Carandina, que já está em Caxias do Sul ao vivo. Então, Carandina, como é que está a movimentação por aí? Bom dia. Muito bom dia, Carol. Muito bom dia a todos. Bem, os produtores que têm estandes aqui na Festa da Uva estão dando os últimos retoques para a festa que tem início oficial marcado para a tarde de hoje, para a tarde desta quinta-feira, com a presença, como você disse, da presidenta Dilma Rousseff. Nesses estandes é possível, além de conhecer os produtos dos agricultores aqui do Rio Grande do Sul, não só dessa região aqui de Caxias, mas de todo o Rio Grande do Sul, é possível também experimentar esses produtos, comprar esses produtos, fazer contatos para vendas. Enfim, a festa tem uma grande importância para todos esses produtores aqui do Rio Grande do Sul. E não são só produtos feitos de uva, como vinhos, compotas, geleias e sucos, mas também embutidos, queijos, iogurtes, enfim, uma série de outros produtos alimentícios, além de artesanato. E tem também aqui uma feira, uma pequena amostra de equipamentos agrícolas, como tratores, por exemplo. Bem, como eu disse, os produtores, as pessoas que montaram aqui, que vão ter estandes aqui na Festa da Uva, estão dando os últimos retoques. E a gente vai conversar justamente com um desses produtores, que é o seu Felipe Guerque. Ele é de uma cooperativa aqui do Rio Grande do Sul, que produz frutas e com essas frutas eles fazem uma série de produtos. A gente vai conversar com ele sobre a participação aqui na feira. Muito bom dia, seu Felipe. Bem, a cooperativa de que o senhor faz parte tem 20 associados, é uma cooperativa aqui da região de Caxias do Sul, fica numa cidade próxima aqui de Caxias do Sul e vocês têm uma série de produtos ali. Como é que funciona a cooperativa? Bom dia. Bom dia. Nós somos 20 associados e cada associado produz o seu produto, beneficia e a venda é feita via feiras. Nós somos assistidos pela IMATER, além disso, nós também fizemos a venda na merenda escolar também. Então, basicamente é isso aí, dentro da cooperativa. Cada um produz, beneficia e a venda é feita coletivamente. A gente viu lá no estande do senhor agora há pouco que tem ali uma série de produtos, são geleias, são sucos, produzem também um tipo de noz aqui típica do Rio Grande do Sul e produtos feitos de frutas. O que é, como é que é, quer dizer, todo mundo produz, todo mundo beneficia, o trabalho é dividido. Como é que funciona ali na cooperativa? Nós temos uma agroindústria, agroindústria de geleias, então a minha matéria-prima que eu tenho lá, as frutas, eu trago para a agroindústria, beneficio ela em geleia e assim o meu sócio também faz isso. Beneficiado ali, a gente rotula e traz para as feiras e faz a venda. E nessas feiras, quer dizer, qual a importância, por exemplo, da participação da cooperativa numa feira como aqui a Festa da Uva? É fundamental, né? Ela traz contatos novos, divulga a marca, a Copa Natural, no caso. Para a população em geral também, para ver o nosso produto, como é que ele é, degustar o produto. Isso é um estímulo para o produtor saber que o produto final dele vai chegar lá ao consumidor e satisfazer o consumidor, né? Então, para nós, isso é muito importante, uma feira dessas aí. Além da Festa da Uva, vocês participam, a cooperativa participa de outras festas também? Participamos de outras festas também, participamos da Expo Inter, Expo Direto, Expo Direto e outras feiras que surgirem, né? A gente participa. Tá ótimo. Então, agradeço aqui a participação do seu Felipe Guerra, que ele dizia que eles recebem aqui também o apoio da Emater. A Emater que participa aí, que dá apoio, que dá assistência técnica aos produtores rurais em cada estado do país. E a gente vai conversar justamente aqui com uma representante da Emater aqui do Rio Grande do Sul, que é a Maurem Spannenberg, para saber como é que é esse trabalho da Emater. Maurem, bom dia. Como é que funciona, como é que atua a Emater no dia a dia do produtor rural aqui no Rio Grande do Sul? Bom dia a todos. A Emater é uma instituição que, ela executa as políticas públicas federais, municipais e estaduais, né? Junto às famílias rurais. Então, nós temos uma estrutura de escritórios municipais, né? Dos 496 municípios do estado, nós temos escritórios em 492. E a equipe é composta por agrônomos, por técnicos agrícolas, por extensionistas sociais, que fazem a assistência técnica e o trabalho todo que nós chamamos até mais social e organizativo da família, junto às suas associações, junto aos seus grupos, junto à cooperativa, justamente para tentar, vamos dizer assim, facilitar o processo tanto de produção como de comercialização dos seus produtos. E como que é? Vocês vão até, por exemplo, no caso da cooperativa, da cooperatural, né? Vocês vão até lá, conversam com as pessoas, veem as necessidades. Como é que funciona, assim, o cotidiano do trabalho? O dia a dia do trabalho, isso. Lá no dia a dia do trabalho, nós temos uma equipe em picada café. Então, lá, por exemplo, nosso colega Rafael, que é o agrônomo, ele assiste o Felipe e os outros produtores da cooperativa nas suas propriedades diretamente, né? Dando assistência lá na lavoura, na produção de animais, do leite, né? E nas reuniões que acontecem na cooperativa, também se participa, tanto o Rafael, nosso colega lá, junto com os agricultores, como também nós da estrutura regional da Imater, que damos um suporte técnico nessa parte organizativa. Então, a gente discute com eles, estimula eles, ajuda a organizá-los, oferece estes espaços de feiras municipais, regionais e até estaduais. Até Brasília eles já foram comercializar na feira da agroindústria, justamente para tentar inseri-los no mercado direto com o consumidor, eliminando o atravessador, né? Com isso, o produtor agrega mais valor à sua produção, porque ele produz, processa na agroindústria e vende direto ao consumidor. Então, a feira é fundamental para isso, as feiras, né? E a alimentação escolar, que hoje é política pública federal também, né? Também o nosso agricultor está vendendo direto, tanto para a diretora da escola estadual, como para a Secretaria Municipal da Educação. Isso é mais barato para a escola e ele acaba vendendo mais? Vendendo mais, agregando mais valor, porque elimina o atravessador, né? Então, nós temos uma tabela de preço, vamos dizer assim, tu elimina o atravessador e o fundamental que a gente vê, enquanto extensão rural nesse processo, tu está trabalhando a questão da sucessão familiar, porque hoje o jovem não quer mais ficar na propriedade. E com essa abertura toda de mercado direto da agroindústria crescendo, onde o agricultor processa mais, tu também consegue fixar mais a família na propriedade, a renda aumenta. E o jovem se vê numa postura diferente dentro da família, ele que normalmente está assumindo a agroindústria, está fazendo comércio, está indo na feira, né? E com isso nós estamos trabalhando uma questão que é fundamental hoje no Brasil, que é a sucessão familiar na família rural, para o jovem ficar, porque senão daqui a pouco nós vamos ter quem produza nesse país. E aí não tem alimento. E aí não tem alimento. Então, ótimo, agradeço então aqui a Maurem Spanemberg, que é da Emater, aqui do Rio Grande do Sul. E a Maurem me contava que há uma grande expectativa aqui pela presença da presidenta Dilma Rousseff. Os produtores prepararam, inclusive, uma surpresa, que é um cesto, uma cesta com produtos aqui, que vão ser, uma cesta que vai ser entregue à presidenta Dilma Rousseff, que, como disse a Carol Monteiro, participa hoje da abertura oficial da Festa da Uva, aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quem também participa é o ministro Mendes Ribeiro, ministro da Agricultura, que tem eventos já agora de manhã aqui em Caxias do Sul. O ministro participa de uma entrevista coletiva, agora às 10h30 da manhã, e, ao meio dia e meia, o ministro apresenta uma palestra com o tema Perspectivas do Agronegócio Brasileiro na Câmara de Indústria e Comércio, aqui do Rio Grande do Sul. Bem, Renata, daqui a pouco a gente volta aqui de Caxias do Sul com outras informações sobre a Festa da Uva. É com você. Obrigada, Carandina. Bom trabalho para você aí, então. Lembrando, sim, que daqui a pouco a gente pode voltar a qualquer momento com outras informações direto com você aí de Caxias do Sul, na preparação dessa mais essa edição da Festa da Uva. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal.